E agora? Você viu o seu bó? Para me dar palmada Você que me deu Para me levar palmada Toma E agora? Você viu o seu bó? Para me dar palmada Você que me deu Para me levar palmada Toma Gangue Story Episódio Cento e vinte e três Cento e vinte e quatro Vamos para a corrida de Fórmula 1 Vamos para a corrida na verdade Eu vou pilotar Eu gosto disso É muito barulho Morreu Agora Vou entrar nesse carro Aqui Que eu sei Feioucht ui Pá